Pisei na areia, eu pisei no mar A coroa do rei, eu vim balancear A coroa do rei, eu vim balancear Ó filha unida, de manhã mais já Eu peço licença pra poder chegar Eu pisei na areia, eu entrei no mar A coroa do rei, eu vim balancear A coroa do rei, eu vim balancear